Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei responder algumas dúvidas de pessoas que são clientes do Mercado Pago e irei tirar aqui algumas dúvidas de forma simples e rápida e lembrando que se você também tiver alguma dúvida referente ao Mercado Pago pode deixar aqui abaixo o seu comentário e assim que possível a nossa equipe estará selecionando os seus comentários para estarmos respondendo bom pessoal, mas antes de começarmos já quero pedir que se você não for inscrito aqui em nosso canal já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo lembrando que toda terça, quinta e domingo a partir das 19h tem novidades aqui no canal para você e se você gosta desse vídeo já deixa aqui abaixo o seu like e compartilhe com seus amigos e roda a vinheta! Bom pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo bem resumido né? Vem aqui apenas responder alguns inscritos do nosso canal que tiveram algumas dúvidas né? O primeiro comentário aqui da nossa inscrita, a Gabriela, perguntou o seguinte Transferência via QRPIX ganha Mercado Pontos? Então, sendo que essa transferência QRPIX vinha a ser feita entre contas Mercado Pago você ganha pontos sim né? E a vantagem aí do QRPIX é que você pode estar ganhando muitos pontos aí no Mercado Pontos você pode estar avançando de nível através de transferências viu pessoal? Lembrando que a transferência tem que ser via QRPIX e também entre contas Mercado Pago tá? Isso pode te ajudar bastante aí na hora da aprovação do Mercado Crédito e também do Cartão de Crédito ok? E também pode estar ajudando bastante na hora do aumento de limite né? Porque quanto maior for seu nível, maior é a chance de você conseguir linha de crédito aí no Mercado Pago Próximo comentário é do MJS Quem foi negado ainda tem chances de ser aprovado se vira CX? Sim meu amigo Quem foi negado aí no cartão de crédito né? Tem chances de ser aprovado sim né? Muitas pessoas pensam né? Que porque foram negadas já não tem mais jeito Ou seja, já não tem mais a possibilidade de aguardar na fila de espera Mas isso não é verdade viu pessoal? Quando você é negado não significa dizer que você foi de fato reprovado né? Eu não vou ter mais chance Se você for observar Quando você clicar lá na lista de espera né? Pra entrar novamente Você vai ver que já vai aparecer a opção Que você já está cadastrado na lista de espera ok? E essa análise ela é feita semanalmente né? Pelo próprio sistema do Mercado Pago né? O sistema automático ok? E quanto mais movimentação você tiver No cartão de débito Mercado Pago No Mercado Crédito se você tiver disponível E também através de pagamentos de boletos né? Transferências Até mesmo saques né? E isso te ajuda bastante né? Na hora do sistema avaliar E entender que realmente você tem a necessidade de ter um cartão de crédito ok? E o mais importante galera Se possível É você poder estar comprando aí No Mercado Livre né? Isso ajuda muito Na hora dessa análise feita automática Pelo sistema do Mercado Pago ok? Então resumindo Se você foi reprovado no cartão Mercado Pago Você ainda tem chances sim E muitas tá? De adquirir a função do cartão de crédito E você meu amigo que ainda está na fila de espera Né? Que ainda não foi aprovado É eu quero te falar que o Mercado Pago Continuou sim né? Aprovando muitas pessoas Agora recentemente teve um grande aumento de limite aí Pra milhares de clientes do Mercado Pago Mas isso não quer dizer É que as pessoas que ainda não foram aprovadas no crédito Não terá mais chance Ok? Mercado Pago continua sim aprovando Então continue fazendo É a movimentação da sua conta De forma semanal ok? Que logo logo Até o final do ano Você receberá Essa função No seu cartão ok? E lembrando pessoal Que o cartão de crédito Mercado Pago É o único cartão né? Que tá aprovando aí Até negativados né? Pessoas com várias dívidas aí No SPC e Serasa Porque ele olha mais O seu score interno Ou seja O nível de relacionamento Que você tem com a empresa né? Que você tem aí Com o Mercado Pago Com o Mercado Livre O nível de transações Enfim Tudo isso que ele avalia né? Então fiquem ligados tá? Movimente bastante sua conta Sempre que possível ok? Esse foi o vídeo de hoje Mas pra esclarecer essas dúvidas aí De alguns dos nossos inscritos Tá bom? E lembrando Qualquer dúvida que você tiver Deixa aqui abaixo nos comentários E assim que possível A nossa equipe estará selecionando O comentário de cada um Tá bom? Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!